O próximo jogo contra o Mogi Miriente tem a falta do Caio Ruana e do Mirita. Acho que o Mirita ainda não vai se recuperar, não sei, está no departamento médico. Mas acredito que o Botafogo tem grandes jogadores, tem eu, o Mancini, tem o Breno, que possam atuar bem e dar conta do recado. Você como jovem atleta, de repente entrar num momento onde a equipe ainda não está no seu melhor momento da competição. Você acha que aumenta a responsabilidade, chega a te dar um pouco de preocupação ou você está preparado para tudo, Carlão? Tudo jogador quer estar atuando, né? Acho que ninguém quer ficar de fora, claro, é consequência, tem 11 para escolher o professor, mas eu venho trabalhando, eu venho me esforçando para ter a oportunidade. Acho que cada um que for escolhido vai atuar da melhor forma, vai ajudar o Botafogo. Jogar pelo Botafogo tem essa responsabilidade. E não é pela campanha que a gente está fazendo, acho que vem de jogos de empate, que não conseguimos vitórias. Mas eu tenho certeza que vamos em busca da vitória, quem entrar, se for eu, se for o Mancini ou o Breno, vai dar conta do recado. Carlos Henrique, nesta manhã foi realizado um treinamento lá na Fazenda Santa Maria. O que você poderia já passar para o torcedor sobre este treino? O Márcio Fernandes já comentou alguma coisa com você sobre a possibilidade de você atuar como titular? Não, ainda não, né? Ontem nós fizemos um coletivo, né? Para ele olhar bem, escolher o que ele vai usar. Hoje foi um treino de finalização, cruzamento, confronto. Ainda não conversou com ninguém, mas está em aberto, né? Todo mundo está na expectativa, está aguardando. Mas eu creio que quem ele escolher vai dar conta do recado, como eu disse. O Botafogo está bem, tem um elenco bom, tem um grupo bom. Acho que essa fase vai passar, essa fase de não conseguir vitórias. O grupo é bom, nosso grupo é bem unido, mas eu acho que a gente vai conseguir passar dessa oscilação aí e conseguir arrumar as vitórias. No jogo anterior contra o Macaé, tanto o Felipe como o Caio Juan eram jogadores destros. E caso você seja escolhido para jogar do lado do Felipe também, você é um jogador destro. Você vê alguma dificuldade nesse sentido? O que você poderia falar também sobre essa situação? Acho que não. O Felipe jogou pela esquerda. Acho que a gente conversa ali, se for o Macine, se for eu. A gente vê o que for melhor para o meu companheiro, se o Felipe gosta de atuar mais na esquerda, se ele tem mais facilidade de jogar pela esquerda. A gente conversa ali, mas eu acho que, como eu falei, quem for escolhido vai atuar da melhor forma. Não tem essa de jogar pela esquerda ou pela direita. Está todo mundo querendo. Uma hora dessa que abriu essa chance é a hora da oportunidade. É a hora de mostrar para o professor que ele pode contar com a gente. Bom, Carlos, os últimos gols que o Botafogo tomou foram, a maioria deles, bola aérea. E a gente, pelo menos, olhando, parece que você tem um pouquinho menos de altura do que o Mancini e o próprio Breno. Como é que você procura compensar essa sua, vamos dizer assim, menor estatura perante os seus concorrentes? Apesar que é uma concorrência sadia, mas existe a concorrência pela posição. Como é que você procura compensar o fato dos três você ser o menor e o Botafogo estar tomando gol pelo alto? Acho que a altura não conta, claro, eles são os jogadores mais altos, mas o Felipe é um jogador bem mais baixo que a gente, mas é um jogador bom na bola aérea e é o que fez o gol de cabeça. Acho que, como eu falei, temos jogadores de qualidade, jogadores prontos para atuar no sábado e dar conta do recado. Carlos Henrique, apesar de fazer um bom tempo que você não participa de uma partida, a gente percebe nos treinamentos que você vem se dedicando bastante, qual que pode ser a sua maior dificuldade, caso você seja o titular contra a equipe do Mojimirim no sábado? É, como eu falei, a última vez que eu joguei foi contra a Ferroviária, no Paulistão, e o que vai mais dificultar é o ritmo de jogo, é que não vem atuando, ontem é ter um amistoso para ter esse ritmo, e acho que é o ritmo de jogo, só jogando que você vai criar esse ritmo, acho que a perna pesa um pouco, mas vai na vontade, vai na garra, acho que o melhor vai se dedicar. Carlos, o seu melhor momento no Botafogo foi naquela Copa Paulista, o Botafogo se sagrou o vice-campeão, você teve uma sequência de jogos, você conseguiu mostrar o seu potencial. Está com saudade de voltar a ter essa sequência de jogos, ter o contato com a torcida, fazer aquilo que você mais gosta? Sempre quando eu fui jogar lá em Belém, contra o Pará, contra o Remo, eu lembrei de 2014, que eu fui muito feliz, em 2013, no Sub-20, então passagens que você lembra e você fica alegre, mas por causa de algumas coisas, de lesão e tal, eu demorei a voltar, mas eu creio que os planos de Deus são assim e tudo tem seu tempo, então eu creio que quem está jogando está dando o seu melhor, está fazendo o que o professor pede, acho que quem entrar vai também dar o seu melhor e acho que vamos em busca dessa vitória.